No tag de volta, hein, galera? Vamos pra mais um vídeo e vamos falar sobre um jogador que o Grêmio está tentando aí negociar, né? Um jogador que o Grêmio estava há um tempo atrás conversando, que já tinha sido oferecido, porém, a gente vai dar mais detalhes aí sobre essa nova negociação. Só que eu quero falar pra vocês da PagBet, né, gurizada? Pelo amor de Deus, a PagBet é uma casa de apostas brasileira, onde vocês podem ganhar muito dinheiro, porque as cotações são altíssimas, tem diversos jogos rolando agora pra vocês apostarem. O Grêmio, inclusive, mano, tá de barbado de acertar. E tem também hoje um jogaço, né, mano? Flamengo e Aurilau. Vai lá e faz tua fézinha na PagBet, primeiro link no comentário fixado, com um real tu já consegue depositar e começar a jogar. Cara, um real, um pila no Pix. E se tu ganhar, tu recebe no Pix. Na PagBet, assim, acertou, tá pago, gurizada. É fácil, é barbada de ganhar dinheiro, beleza? Vamos falar, então, aí, gurizada, sobre essa nova negociação, que é o Vinar. O Vinar do Ceará, como a gente já tinha conversado com o, acho que foi o Kalef que nos falou, né, lá no Papo Copeiro. Ele nos contou que o Grêmio tinha recebido aí uma oferta, né, foi oferecido, na verdade, o Vinar, o meio atacante do Ceará. E o Grêmio, naquele momento, achou os valores meio incompatíveis com o jogador e com a situação do Grêmio. E resolveu não negociar no momento. O próprio Kalef falou. É um jogador que não estavam negociando mais naquele momento, mas que, pô, mano, é um jogador que é interessante, não é um jogador que fechou as portas. Se tivesse uma outra proposta melhor, com certeza o Vinar seria, sim, um jogador interessante para o Tricolor. Então, o Grêmio e o Ceará voltam a conversar agora, segundo o Jeremias Werneck da Gaúcha ZH. Eles conversam aí sobre o empréstimo, né, de um jogador do elenco gremista. Como assim, Noteg? É isso mesmo. Houve aí o encaminhamento pelo nome do Pedro Lucas, de 20 anos. E o Meia, então, revelado na base gremista, teve uma longa conversa com o Renato e os dirigentes nesta segunda-feira, lá no CT. Assim, o Pedro Lucas deve ser cedido como compensação até o fim da temporada, sem opção de compra, para ganhar ritmo. E um nó enorme, então, foi desatado no Ceará e ajudou também muito o Grêmio. Por quê? Afinal, o Vina e o Grêmio avançaram, nesses últimos dias aí, as negociações, num acordo sobre valores em aberto de pagamento ao jogador. Isso mesmo, esse acerto é chave para a chegada dele a Porto Alegre. Em novembro, como eu falei, e o Calef tinha nos contado ali no Papo Copeiro, o Grêmio e o Ceará estavam conversando sobre o Vina. Porém, o Grêmio tinha ouvido que só seria aceito, né, só seria liberado, né, se o clube assumisse o saldo com o jogador. A quantia adicional, então, ao salário tornou o negócio totalmente inviável. E, então, agora o Vina chega para ocupar a vaga de Campas, que está em negociação de empréstimo, né, para ir para o Rosário Central da Argentina. E ele terá salário maior do que o próprio colombiano, mas os valores dentro de uma faixa aí viável. Então, esta é a informação sobre o Vina vir para o Grêmio. Então, gurizada, o que vocês acham sobre isso? Acham que realmente o Vina pode ser um bom nome para o Tricolor? Acham que o Vina pode, cara, jogar mais pelos lados? Porque no meio de campo eu acho que não vai ter muito espaço, mas ali pelos lados, gurizada, de jogar pela ponta direita, de repente, eu acho que seria um bom nome. Comenta aí embaixo o que vocês acham sobre a contratação divina no Grêmio. Beleza? Gurizada, deixa o teu like, se inscreve no canal e vai lá na PagBet. Faz a tua fézinha que tu não vai te arrepender. Tamo junto? Te inscreve, deixa o like que é muito importante. Tamo junto, valeu, um abraço. Fui. Tchau. Tchau.